obrigado por sua visita em nosso canal esperamos trazer muitas curiosidades fatos históricos e personagens importantes do mundo da matemática dicas de ensino e aprendizagem ter sua presença é sensacional por isso que eu peço que você deixe seu like e se inscreva em nosso canal vamos para o vídeo vamos para mais um exercício de apoio de cálculo 1 univesp exercício de apoio esse exercício número 2 beleza galera vamos lá para tentar resolver isso aqui explicar com algumas pessoas estão com dúvidas então resolvendo a equação 2x menos 8 vezes menos x mais 10 vezes 3x mais 21 tudo isso menor do que zero então o que que a gente faz para resolver essa equação aqui a maneira mais tranquila da gente fazer separar isso aqui em pequenas inequações então o que que a gente separa vamos separar primeiro essa primeira opção 2x menos 8 menor do que zero tranquilos então nós pegamos essa parte aqui e transformamos nessa equação agora vamos pegar a segunda parte transformamos nessa equação vamos pegar a terceira parte e transformamos nessa equação vamos resolver a primeira aqui 2x menos 8 o x passa para o outro lado como se fosse uma equação passa positivo 2 está multiplicando passa para lá dividindo e depois nós temos 8 dividido por 2 igual a 4 então essa equação é verdadeira para todo x que for menor que 4 tranquilos fácil por enquanto agora vamos para a segunda o que que a gente é negativo ou você pode subtrair 10 desse lado 10 desse lado fica a critério de vocês quando nós temos uma inequação no primeiro meio do sinal negativo que a gente faz a gente tem que multiplicar tudo por menos um e inverter esse sinal aqui multiplicando tudo por menos um eu vou ter x inverte sinal e vou ter valor de 10 o que era negativo passou a ser positivo então essa equação aqui ela vai ser sempre verdadeira que o x quando x for maior que 10 é fácil a gera como como que a gente percebe isso muito fácil se eu colocar por exemplo aqui ó se eu colocar 11 11 mais 10 11 negativo mais 10 vou ficar devendo um é um negativo então ele vai ser o que menor do que zero tranquilos então sempre que o x for maior do que 10 tá não maior do que menos 10 sempre que o x for maior do que 10 essa inequação será verdadeira tranquilos e aqui segue o mesmo processo nós temos aqui 3x menor do que 21 porque aqui é positivo passa para lá negativo eu tenho três vezes aqui está multiplicando passa para lá dividindo operação inversa menos 21 dividido por mais 3 eu vou ter o valor de menos 7 então sempre que x for menor do que menos 7 essa inequação aqui em cima será verdadeira tranquilos o que que a gente tem por isso aqui a gente já sabe tendo isso a gente já sabe que quando eu tenho um x menor do que 4 o valor sempre vai ser menor do que zero então eu vou ter um valor negativo quando tiver um x igual a 4 o meu valor vai ser zero então zero não não tem nem positivo nem negativo quando x for maior do que 4 positivo isso para efeito de sinais quer testar fácil se eu colocar aqui um valor menor do que 4 duas vezes três duas vezes três seis seis menos oito eu vou ter um valor negativo vou ter menos dois tranquilos agora se eu colocar um valor aqui maior que zero é 4 duas vezes oito duas vezes oito 16 16 menos oito é igual a oito é um valor positivo maior que zero tranquilos do outro lado aqui a mesma coisa né só para título de sinal para a gente ver então se eu tenho um x maior do que 10 o resultado sempre vai ser negativo se eu tenho um x igual a 10 o resultado sempre vai ser zero zero negativo nem positivo se eu tenho x menor do que 10 o resultado sempre vai ser maior que zero sempre vai ser positivo quer testar se você colocar aqui por exemplo um valor menor do que 10 se eu colocar aqui 9 então 9 menos vou ficar com 9 negativo eu devo 9 tenho 10 vou ficar com um positivo então qualquer valor disse de x que seja menor do que 10 sempre eu vou ter um resultado positivo então aqui segue o mesmo processo se a gente for analisar qualquer x por menor do que 10 sempre eu vou ter um resultado positivo menor que 7 eu vou ter um resultado menor que zero que vai ser sempre negativo se o x for igual a 7 eu vou ter um resultado igual a zero que não é nem positivo nem negativo se x for maior do que menos 7 o valor sempre vai ser o que maior do que zero sempre vai ser um valor positivo o que interessa pra gente nesse primeiro momento é a gente pensar no seguinte a gente desenha uma reta real e aí nós temos o valor aqui de menos 7 que a gente coloca na ordem crescente tá então tem um valor de menos 7 vou colocar primeiro este valor aqui colocar menos 7 depois eu tenho o valor de 4 é até o valor 4 e tem um valor 10 que foram as minhas raízes os valores que eu encontrei aqui quando eu igual a zero então o que que eu sei aqui eu sei que quando o meu x é igual a 4 meu valor é igual a zero a então aqui eu tenho zero então eu sei que isso aqui é uma raiz e quando eu tenho x valendo 10 eu sei que eu tenho um resultado igual a zero quando eu sei que o x vale menos 7 eu tenho resultado igual a zero então eu sei que essas são as raízes da função eu quero todos os valores só que eu não quero esses valores eu quero descobrir só quais são os resultados na função que me interessa aqui quando esses resultados foram menores que quiser vamos ver pra que que é importante isso pra gente o que que acontece aqui nós fizemos nós fizemos a nossa nossa continha só transportei pra cá e vamos analisar isso aqui ó então vou pegar essa primeira parte que nós tínhamos realizado e vamos trabalhar da seguinte maneira nós vamos transformar isso aqui numa função então eu vou esquecer que eu tô é uma inequação que eu tô colocando o valor menor do que zero e eu vou pensar no seguinte eu quero analisar o sinal como que se comporta o sinal dessa inequação aqui então o que que a gente faz sempre qualquer valor que eu colocar menor que 4 sempre vai ser negativo por exemplo duas vezes 3 6 6 6 6 menos 8 vai dar menos 2 então negativo sempre vai ser negativo e qual sempre que eu colocar um resultado maior do que 4 o resultado sempre vai ser positivo é só a gente pensar se na próxima vez que você for fazer estudos de sinal sempre que coeficiente aqui for positivo do lado direito positivo do lado esquerdo negativo tá dessa forma que tá aqui mas vamos lá passo a passo aqui ó eu vou ter valores positivos sempre que o x for menor do que 10 por exemplo se for 9 se eu vou colocar aqui vai ficar menos 9 mais 10 se eu devo 9 tenho 10 eu vou ter o valor de 1 então o resultado será o que positivo positivo então sempre que os valores de x for menor que 10 o resultado sempre vai ser positivo sempre que o valor de x for maior do que 10 o resultado negativo então observando aquela regrinha aqui tá valendo tá vendo quando o coeficiente é negativo é o coeficiente de x aqui é negativo o que que você tem você tem números positivos para a esquerda números negativos para a direita quando o coeficiente aqui é positivo você tem números negativos para a esquerda números positivos para a direita então vamos lá agora aqui ó a mesma coisa coeficiente positivo beleza coeficiente maior que zero do lado direito da raiz ele sempre é positivo do lado esquerdo da raiz ele sempre é negativo tudo bem galera não tem mistério ah Rogério mas e agora como que a gente vai determinar qual o sinal disso aqui a gente tá fazendo a multiplicação é isso? é um produto dessas funções então a gente vai usar aquela regrinha de multiplicação que a gente aprendeu lá no sétimo ano tranquilos? então o que que acontece só a gente vai analisar eu vou fazer algumas linhas imaginárias e a gente vai estar analisando cada uma das funções até essa parte é negativo negativo vezes positivo vai dar o que? negativo negativo vezes negativo o resultado aqui é positivo negativo tranquilo olha que legal que bonitinho agora vamos para o outro lado galera o que que a gente tem aqui do outro lado ó nós temos negativo vezes positivo vai dar o que? negativo negativo vezes positivo eu vou ter o resultado de negativo tranquilos? positivo vezes positivo 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 vezes positivo positivo tranquilos? vamos ver no finalzinho aqui ó eu tenho positivo vezes negativo isso dá o que? negativo tranquilos? mas aí eu tenho negativo vezes positivo o que que vai dar? negativo tranquilos? então o sinal dessa função a gente trabalha assim antes do menos 7 é positivo entre o menos 7 e o 4 sem pegar eles galera sem pegar eles esse sinal é o que? negativo e aqui do 4 até o 10 esse intervalo é positivo acima de 10 até o infinito esse resultado é negativo tranquilos? para nós terminarmos aqui nossa explicação como que a gente resolve isso aqui? nós descobrimos que as raízes dessa inequação uma inequação terceiro grau eu tenho as raízes menos 7 eu tenho a raiz 4 e tenho a raiz 10 descobrimos que antes do menos 7 nós temos o que? para valores antes do menos 7 ou seja menos 8 menos 9 menos 10 valores positivos depois do menos 7 nós temos valores negativos depois do 4 até chegar em 10 valores positivos depois de 10 valores negativos nós podemos determinar assim que a solução é todo x pertence aos reais tal que? o x deve estar entre menos 7 e 4 o x tem que ser o que? maior do que menos 7 e menor do que 4 que é o que eu quero para ver o que é negativo qual o valor menor que 0 então o valor menor que 0 para o valor ser menor que 0 o x tem que ser maior do que menos 7 e tem que ser menor do que 4 tudo bem? ou então para o valor ser negativo o que eu tenho que ter? qualquer valor de x que seja maior que 10 vai dar o intervalo que eu quero que é o intervalo negativo negativo né? ele quer o que? os valores sempre menores do que 0 tranquilos? ou eu posso também determinar que a solução é o que? vai do intervalo entre menos 7 e 4 sem pegar eles bolinha aberta união com 10 né? 10 entre 10 e infinito então sem pegar o 10 acima de 10 tudo que for maior que 10 até o infinito eu tenho os valores que me satisfaz que satisfazem essa inequação que são valores menores que 0 são valores negativos tranquilos galera? tendo dúvidas assim pergunte ao professor Rogério Joaquim te vejo nas aulas um abraço 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 um abraço